Mais de certezas Dia a dia, sem dia, você partir Sem bom, tô ficando aqui Sem você Nem o tempo me faz companhia Não me arranca essa agonia de ver Sem você Sem você O silêncio dessas horas frias São palavras que não sei se é Ainda não Sem você Nem o tempo me faz companhia Não me arranca essa agonia de ver Sem você Sem você O silêncio dessas horas frias São palavras que não sei dizer Ainda amo Não me arranca essa agonia de ver E esse povo gosta de me ouvir cantar Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola e fui viajar Quem me fez assim, sorvete Não sabe o que estou passando O meu sorriso é morto Eu devia estar Eu devia estar Chorando Mas o mundo é mesmo assim Quantos sorriam, outros choram de dor Amando uma gente feliz Mas 90% sofre por amor E quem me vem assim, sorridente Não sabe o que estou passando O meu sorriso é morto Eu devia estar Chorando Eu devia estar Chorando Mas o mundo é mesmo assim Quantos sorriam, outros choram de dor No mundo é um tanto ver A gente feliz Mas 90% sofre por amor Vamos terminar com a chave de ouro Agora vai Aumentar por cento, sofre por amor Aumentar por cento, sofre por amor